Eu também já estive aí. Vão dizer que não vais conseguir. Mas és tu que escolhes se queres ir. Vão dizer que vais voltar atrás. Mas podes escolher seguir em frente. Vão dizer que é tarde para uma mulher da tua idade. Mas és tu quem escolhe quando é a altura certa. E no fim, vão dizer que tudo valeu a pena. Porque foram essas escolhas que me trouxeram até aqui. Seja qual for a sua escolha, nós estaremos sempre aqui para seguir em frente consigo. Somos as escolhas que fazemos. Santander.